A área suja não é à toa. A Antônia já está economizando água. Isso porque ela se lembra muito bem do sufoco que passou no ano passado. Depois da falta de água do ano passado, é claro que a coisa apertou um pouquinho mais, então a gente tem que tentar o máximo. A marinesse trabalha com venda de marmitex. Ficar sem água para ela é algo muito complicado. E o ano passado ela sofreu com o racionamento de água. Teve que se virar para buscar a água em outro lugar. Como é que foi no ano passado, marinesse? Na falta de água eu vou buscar lá no vizinho, ali do outro lado. E o que vocês já estão fazendo aqui? Já estão economizando o máximo que nós pudermos, né? Porque quanto mais economizar, mais chance nós temos de ter mais uns tempos de água aqui. Quem trabalha com obra também está preocupado. Se faltar água... Minha obra para. Não tem como dar andamento, até a questão do desemprego também, né? Tem os pedreiros, serventes, então a gente tem que parar a obra por completo. Por isso é tempo de economizar. A época de fartura acabou. Uma gotinha pode virar muitos litros desperdiçados. Conscientização e atitudes simples podem fazer com que este ano seja diferente. Criar uma cultura de uso racional da água. Como, por exemplo, você, durante o banho, manter o chuveiro ligado só na hora de enxaguar o corpo, né? Quando for escovar os dentes também, não manter a torneira do lavatório ligada o tempo inteiro. Outra medida que é muito comum, e aqui em Goiás o pessoal tem o hábito, é de lavar a calçada com água, né? E que nesse período, e não só nesse período, ao longo do ano, não é uma prática bacana, né? Você tem outros recursos para fazer isso. No caso das obras, por exemplo, é possível já começar a construir pensando em reutilizar a água. São meios eficazes e que não encarecem tanto a construção. É muito ruim você utilizar uma água potável para dar descarga no vaso sanitário, né? Então você pode construir uma rede separada para uma água cinza, né? Uma água de reúsa, água do chuveiro, por exemplo. Você pode armazenar ela, né? Com um tratamento muito simples e utilizar ela na descarga do vaso sanitário. O rio Meia Ponte é responsável pelo abastecimento de 52% de Goiânia. O problema é que o rio é alvo constante de pivôs que são instalados de maneira ilegal e diminuem muito a vazão do Meia Ponte. Por isso, a Saneago busca alternativas para tentar minimizar o impacto da época de seca nas torneiras. E também conta com a fiscalização da polícia. Se houver controle e fiscalização, provavelmente nós não teremos desabastecimento. Mas é fundamental que a população contribua também, fazendo uso consciente e racional da água. Segundo a Saneago, a população tem contribuído. Já houve uma redução no consumo em cerca de 8%. Mesmo assim, não custa nada lembrar. Para todo mundo economizar, aproveitar a água das máquinas, de tudo. Se Deus quiser, não vai faltar não. Esse ano vai ser melhor para nós.